E aí gente tudo beleza com vocês e bicho chegando e trazendo mais um game aqui no canal hoje nós vamos jogar tesouro of mine final cut pessoal esse jogo foi lançado dia dia 9 de maio ele é uma versão remasterizada do do o tesouro of mine e tem todas as expansões o jogo é completo tem vários modos é ele tá tudo remasterizado ele remasterizado para as versões atuais de consoles né eu tô jogando ele no Xbox One através da do Xcloud ele tá na Xbox Game Pass se você tiver o Game Pass aí você tem direito a jogar aí é via nuvem dá para jogar ele aí dá para jogar no PC dá para jogar no Xbox One tô jogando no Xbox One beleza bora lá vamos conhecer aí e vamos começar aqui vamos jogar aqui né no final cut e já senta aí já se acomoda no seu cantinho pega aquele seu lanchinho que não pode faltar aquele seu suquinho o que eu que juco ou seu eu sou com mais forte e a eu já tinha começado né é mas vamos tentar de novo começar de novo aí eu dei o início aí só para a gente ver eu para mim ver se não tinha mudado nada tal se a jogabilidade era a mesma tal beleza e aqui eu posso escolher os personagens tá eu posso colocar um aleatório aqui eu vou fazer isso vou colocar um aleatório aqui ó e a gente iniciar uma partida aleatória sem em escolher nada a ver a criança é muito mais difícil gente porque criança não trabalha a criança é ela consome ela fica triste é complicado mas bora lá o que vier veio Tia 1 É um cenário de guerra, né, pessoal? Simplesmente Uma guerra aí aconteceu E a população que sofre, né? Então, todo mundo já sabe mais ou menos como que funciona Não tem água Não tem comida E pelo jeito é um pai e uma filha Pelo jeito, ali Guerra civil Já dura anos Foram expulsos da casa por soldados Olha lá Encontraram esse prédio abandonado Pai e filha tentando sobreviver Complicou, gente Complicou Se o pai ficar doente, olha lá Menina tá triste O pai ficar doente, pronto Não tem nada o que fazer Mas bora lá Vamos lá Ai, filha Filha Ô, filhinha Um abracinho Um abracinho A criança tá triste A gente tem que tentar É Não deixar ela muito triste Entendeu? Só que a gente tem que fazer a nossa função também Trabalhar, né? A gente tá trancado Oi, garotinha Arruma alguma coisa pra fazer agora Papai tem que procurar Procurar coisas aqui Nós não temos o que comer à noite Tem que vasculhar tudo aqui rapidinho Eu vou pegar tudo Depois eu vejo O que eu peguei Um bichinho pra brincar Ela queria um bichinho pra brincar Gente Tá complicado Coitado Tá, já já dou mais atenção pra ela Agora eu vou Meio que vasculhar rapidinho Isso Arruma alguma coisa pra você brincar aí Pra você subir em cima Pra você quebrar Pode chutar as coisas aí Ajuda a quebrar aí as coisas Um pai determinado Se fosse só o cara Era mais fácil Com criança Vai ficar difícil Com a criança eu não posso fazer quase nada Mas dá pra vasculhar as coisas Não posso pôr ela pra trabalhar muito Senão, né? Ela vai ficar mais triste ainda Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Dá Dá Tem que cavar aqui Beleza O cara tá ali Vamos subir Vamos conhecer aqui Nosso prédio Não temos cama pra dormir Ixi, ali vai precisar Eu vou até Deixa eu ver nossas coisas Ah, nós temos um Porque lá embaixo Vai lá onde o pai tá cavando Vai precisar lockpick Eu posso pôr a criança pra brincar aqui Já já você brinca, filho Já já você brinca Vamos só dar uma olhada Nós temos dois de comida Na realidade temos três de comida Carne acho que de rato isso aqui Depois eu vejo certo o que que é Tem um enlatado ali Ah, não consegue Pode brincar ali Tá Eu não vou pôr ela pra trabalhar muito, não Vou pôr ela pra brincar Já sou meio dia Trabalha um pouco aí, filho Trabalha um pouco aí Ó, o pai acabou lá Tem um lockpick Já vou usar o lockpick aqui Normalmente um armário deve ter coisa boa, né Se não tiver nada, me ferrei Ó, tem comida ali Beleza Água vai ser um caso sério Temperatura Desfriar Também Nossa Eu vou tentar Oi, garota Vai brincar Vai, brinca de pedra, papel e tesoura Vamos lá Tem que tentar Distrair um pouco Ela Tal Mas não tá fácil, gente Até nós conseguimos um pouco de comida Agora pra dormir Pra dormir Nós não temos cama Eu vou ter que construir uma cama aí Tá Eu não vou mexer agora aqui embaixo, não Deixa eu dar uma olhada lá em cima Deixei a menina no vão Deixa eu ver Eu tenho mais um lockpick aqui Ó, vamos escavar aqui Pegar a garotinha Pôr ela pra brincar aqui Vai brincar Faz alguma coisa aí Brinca aí de amarelinha Gente, já são quatro horas da tarde Eu não sei se vai esfriar Nós não temos onde dormir Pode vir bandido aqui à noite Complicado, gente Complicado Bem triste esse jogo aqui, gente Tem coisas que vão acontecendo E você às vezes Perde o controle Você tem que ver quantos dias Você consegue sobreviver Se eu não me engano Se você sobreviver 60 dias Aí vem um apoio E te salva Ou 30 dias Eu não lembro, certo? Eu não acabei não lendo O que eu tô fazendo? Tô fazendo o buraco Brincando de cavar Garotinha, vai brincar Vai Vai brincar mais um pouquinho Olha lá Ela parou de ficar triste Porque ela tá brincando Distraiu um pouquinho Beleza Eu preciso É Que Que diamante Dá pra gente trocar Eu preciso Também Providenciar água Armas Galera Durante o dia A gente não pode Sair pra rua Tem um sniper Que dá na tua cabeça Então Pelo menos Tinha No jogo Na versão anterior Deve ter também Chegou a noite A noite É o seguinte Vamos lá A noite O pai vai sair Pra coletar coisas E a criança Vai ficar dormindo Aqui eu escolho Cada um vai fazer No caso Eu vou sair com o pai Pra coletar E vou ter que deixar A criança sozinha Dormindo Eu tenho que sair Pra coletar itens Porque não vai ter Itens suficientes Em casa Então Eu tenho que Dar uma procurada De itens Nas casas Ao redor Só que pode ser Que eu me machuque Então Ó Aqui a área Residencial Ó Aqui ó Vila Destruída Bastante comida Pequena quantidade De comida Enorma quantidade De materiais Eu vou aqui Primeiro Tá O que que eu vou levar Eu não tenho arma Não tenho nada Eu posso levar Alguma coisa Pra trocar No caso Eu não vou levar Nada Vamos lá Beleza Peguei Tá vendo Eu faço Um barulho Ali ó Tem que tomar cuidado Olha ali Sniper Ali ó Não posso fazer Muito barulho Tem que tomar cuidado Também minha mochila Ela enche Pelo menos O cara Pelo jeito Parece ser um cara Rápido Dinâmico Deixei a criança Sozinha Em casa Ó A mochila Não cabe mais nada Ó Tem coisa ali Vermelho Ali ó Pode ser um inimigo Pode ser um rato Pode ser Qualquer coisa ali É A mochila Você vai aumentando Depois Eu vou deixar Um pouco de madeira Aqui Vou levar Materiais Tá Um armário Aqui Deixa eu ver Se tem alguma coisa Interessante Aqui Poxa Tem coisa Interessante Aqui Eu vou deixar Madeira Café É muito Bom Um baseadinho Fertilizante É interessante Mas não vou levar Agora Vou levar Aqui Fertilizante Vou levar Madeira Mesmo Bem Eu vou deixar O resto Aí Eu posso Guardar Meus itens Tudo dentro Daquele armário Pois Depois Eu venho Coletar De novo Aqui Eu vou E embora Eu só tenho Eu não posso Arriscar Primeiro dia Primeiro dia Coletando itens Não posso Não posso Arriscar Vai que tem Um inimigo Ali Eu não tenho Nem arma Não tem Nada Voltei Voltei Para casa Ainda bem Que a menina Está bem Eu trouxe Tudo isso De sofrimento Beleza É Eu preciso Olha lá Ele está Com fome E cansado Tá O que é isso Aqui Vai comer Um Um Desse Aqui Comer Cru É Eu posso Alimentar Ele está Cansado Mas vamos Tentar Aqui Eu vou Tentar Fazer Uma Cama Aqui A gente Guarda Remédio Tá Aqui Eu posso Fazer Cama Tá Cama Vou Fazer Cama Bem Lá Embaixo Fazer Cama Aqui Vai lá Ela Deixa eu ver Como que ela Está Dormiu Mal E com Fome Pegou Gente Alguém Na porta Não Posso Demorar Muito Que o Cara Vai Embora E aí Vamos Trocar Beleza Nossas Nossas coisas E as coisas Que o Cara Está Oferecendo A gente Vai Fazer Uma Troca Com Ele Eu 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 tenho Café Primeiro Primeiro Eu vou Eu vou Vou dar Dois Café Para Ele E uma Joia A troco De um Enlatado Clicado A cartucho De munição Ali É Isso Aqui Medicamento A Realidade Não Vai Dar E a Comida Lock Pick Também Seria Bom Não Vai Dar E Dão Fertilizante Não Não Rolou Outro Lock Pick Cara Eu vou Dar Olha o Tanto De Coisa Que Eu Vou Dar Para O Cara O Que Eu Vou Receber Me Dá Uma Madeira Aí Peguei Uma Madeira Ainda Faz Nada Que Você Pode Me Ajudar Aí Beleza Vamos Negociar Não Obrigado Viu Valeu Vem 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 Dentro Menina Vamos Lá Que Estou Morrendo De Sono A Hora Passou Ele Está Muito Cansado Precisou Pelo Pelo Menos Construir A Cama Hoje Ele Está Levemente Com Fome Dá Uma Vasculhada Aí Menina A Menina Está Satisfeita Dormiu Mal Beleza Beleza Ele Vai Dormir E Ela Vai Ter Que Ficar Quietinha Aí Aqui Eu Teria Que Ter Um Lock Pick Tentar Vasculhar Alguma Coisa Aqui Quanto Mais Itens A Gente Pegar Melhor Para A Vantagem De Ter Menos Pessoa É Que Tipo As Coisas Duram Mais Né A Comida Mais Comida Para Todo Mundo Entendeu Menos Gente Para Alimentar Essas Coisas Só Que Compensação É Menos Gente Para Trabalhar Menos Gente Para Fazer As Coisas Entendeu Com Criança É Mais Complicado Gente Criança Não Faz Nada Por Ela Para Brincar O Pai A Noite Vai Ter Que Sair De Novo Tá Vendo Aí O Pai Tá Dormindo Ele Não Consegue Por Exemplo Eu Não Consigo Dar Upgrade Nas Coisas Construir Nada Porque É Foda Só Tem Ele Ele Tem Que Sair Para Catar As Coisas Tem 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 Sair Ainda Construir As Coisas Esse Jogo Você Decide O Que Quer Fazer Entendeu Onde Quer Ir Tal Deixa Ela Brincar Deixa Eu Ver Aqui Enquanto Isso O Que Que Eu Consigo Construir Tá Dá Pra Fazer É Pula Corda Ali Uma Bola Tá O Pai Acordou Levemente Com Fome Vai Ficar Com Fome Isso Vai Cavar Aí Se A Temperatura Cair Errou Pelo Menos Agora Tem Uma Cama Pra Menina Dormir A Noite Não Quer Dizer Ela Vai Ficar Um Pouquinho Mais Feliz Aí A Noite Ela Dorme Ela Descansa Só Que A Casa Não Tem Segurança Nenhuma Alguém Pode Entrar E Roubar Todas Nossas Coisas E Até Ferir A Menina Levar Ela Presa Então É É Complicado Gente Uma Vida Difícil Não Tem TV Não Tem Internet Não Tem Videogame Ela Quer Atenção Do Pai Vai Espero Que Dê Tempo De Pelo Menos Que Falar Quebrar Essa Barreira Aí Chegou A Noite Bora Lá Nós Vamos Voltar De Novo No Mesmo Lugar Agora Agora A Criança Vai Dormir Na Cama Eu Não Vou Levar Nada Vou Levar Nada A Mochila Vai Livre Vambora Estou No Mesmo Lugar Pelo Menos Eu Sei Que Aqui Tem Coisas Garantidas Eu Acho Que É Rato Ali Gente Mas Se Não For Peguei Tudo Que Deu Vou Deixar Os Livros Aqui Vou Dar Uma Olhada Ali Em Cima Eu Posso Espiar Aqui Do Outro Lado Dar Uma Vasculhada Aqui Uma Foto De Família Bastante Comida Deixar Essa Madeira Deixar Isso Aqui Pegar Comida Erva Erva É Bom Para Fazer Medicamentos Também Pegar Açúcar Água Deixar Uma Arma Vai ser Interessante Aqui Aqui Eu posso Trazer Uma Par Ele enterrou uma arma no quintal Ela está quebrada Posso ir lá no quintal Desenterrar essa arma Só que ele pode estar aqui dentro e meter bala em mim Tomar cuidado Dá uma espiada Tá, eu vou embora Tem uma arma enterrada no quintal Eu preciso passar aqui Para poder ir lá pegar a arma enterrada Ó, eu vou embora Porque por hoje Já coletei tudo E já está Dando meia noite Aqui, ó Ah, é desse lado Ainda bem A arma deve estar aqui, ó Eu vou jogar fora Madeira Beleza Peguei a arma Vou embora Espero que chegue em casa Não tenha acontecido nada com a garotinha E a três E foi, filha Tudo bem Conta pra mim O que aconteceu Ah, fomos atacados Roubou todas as nossas coisas Isca se feriu Ela se feriu A garota se feriu Tá vendo, ó Alguém descobriu nosso abrigo Tinha sido deixada durante a noite E roubaram nossas coisas Não sabemos quem foi Ah lá A gente perdeu comida e água É isso, gente E aí a menina se feriu ainda É complicado Cansado Com fome A menina está ferida E deprimida E eu não sei se tem remédio Deixa eu ver Pra cuidar da menina Não tem remédio Ela vai ter Vai dormir, garotinha Vai dormir Vai dormir Ela está ferida, ó Não tem medicamento Pra cuidar dela Vou ver se eu consigo Pôr ela pra dormir na cama Vai dormir Eu sei se está triste Vai dormir Vai Se está ferida Está se recuperando Beleza Tá vendo, gente? E ele agora está cansado A menina ferida E complicado Vocês viram, né? Ele está com fome Tomeu um enlatado Tá Eu preciso reforçar a casa Eu posso fazer Uma cadeira Um aquecedor simples Um rádio Um balanço Isso aqui pra coletar água da chuva Uma serralheria Pá Pé de cabra Consertar arma de fogo A lambique A lambique é interessante, gente É... A gente pode fazer Uma cachaça E a gente pode trocar Uma bela É... Mercadoria de troca Um fogão Isso aqui é filtro Quando a gente fizer um negócio de água de chuva Precisa colocar ele Pra filtrar a água Isso aqui é combustível É tipo fósforo Acho que lenha Pra acender Ligar o fogareiro Aqui, ó Ou ligar o fogão Tá Eu posso fazer tudo isso aí Tá Eu vou Fazer um de água Fazer um alambique Por enquanto Eu vou Eu vou escavar Aquele negócio Lá embaixo Eu sei que ele tá cansado Mas Pelo menos A parte da manhã Nós vamos ter que Trabalhar aí Deixar ele dormir À tarde Eu sei que você poderia usar uma pá Logo você vai ter uma pá Bem Galera Basicamente é isso Nós estamos no terceiro dia A... A menina Foi atacada durante a noite Quando dormia Fomos roubados Ela foi ferida Talvez descansando Como é ferida Leve descansando Na cama Ela se recupera O pai tá cansado Tem que sair de novo Pra Pra Coletar itens E não sabe Se vai ser roubado E... E agora Ela tá usando a cama Ele não pode usar a cama Porque Ele tá cansado Ele precisava descansar E ele vai acabar Ficando doente Eu tenho que ir atrás De medicamento agora Eu vou tentar ver O que tem naquele armário Ali, ó E... Vou fazer um alambique Pra poder ter... É... É... Bebida Pra trocar Bebida É uma ótima... Ótimo... É... É... Moeda de troca Galera, eu vou encerrar o vídeo Então Agradeço demais A presença de todos vocês aí Obrigadão mesmo Se vocês quiserem uma continuação Uma série aí É só deixar like Deixa nos comentários Tendo bastante gente interessada Eu... Eu sigo uma série pra vocês aí A gente se vê Até mais Tô indo embora Pra... Fui Tô indo embora 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 Tô indo embora